Oi princesas e meninos também! Gente, vocês vão acompanhar aí o vídeo de ontem que eu fui à procura de um supermercado no domingo. Encontramos porque nós tínhamos ido para a igreja e depois da igreja o Cristiano quis ir no mercado, né? Aí eu falei para ele que eu achava que o Extra estava aberto, dito e feito, estava aberto, encontramos as coisas que ele queria. Então eu estou continuando esse vlog aqui para vocês com agora uma faxina na sala, gente, porque está precisando de uma faxinona aí na sala. Não arrumei a sala ainda, pois estamos aí aos poucos, né? Comprando as coisas, porque é assim, né? Para a gente conseguir alguma coisa na vida é desse jeito, é aos poucos. Você vai comprando uma coisinha ali, juntando uma coisinha lá e aí quando você vê já tem tudo para você conseguir conquistar o que você quer. Então é assim. Então é isso, gente. Então vem acompanhar aí. Se for para você limpar a sua casa também, que se inspire aí para você limpar a sua sala. É isso, então. Vamos lá? Gente, conseguimos encontrar o Extra. Graças a Deus conseguimos aí encontrar algum supermercado aberto. Olha o que eu achei aqui, gente. A prateleira minha rosa. Olha. R$39,90. Tem azul, tem branca. Azul, amarelo e verde. Nossa, que legal. Bom saber o que é que tem também, né? Só que eu comprei pelo Mercado Livre a minha. Nossa, aquela gelatina que eu gosto. Que legal. Ai, eu vou pegar. Vou pegar essa aqui de abacaxi também. Vou pegar essa de uva também. Aqui está R$0,95. R$0,90. Que legal. Só tem esse sabor? Só. Nossa, mas agora achei mais, hein? Grossa, sem se passar. Tem um, tem outro. Não tem qualquer gelatina. Aí, se você quer que fica mais grosso, você aumenta a quantidade de gelatina. Aquela encolou, não tem nada de nada. É a mesma coisa. Ai, que bafo. Esse cesto rosa. Olha, que legal. Gente, bafônica, hein? Muito bonitinho, ó. Mas o precinho também, ó. Salgadinho. Bom, então vamos ver se a Eme serve, né? Porque eu comprei aquela outra e não prestou. Você acha que a Eme dá, né? Eu acho que dá, sim. Então, beleza. A chá, com certeza, é dúvida. Ai, Jesus. Eu acho que dá, acho que dá. Bonito. Bonito, muito lindo. Bonito. De zíper, né? É, já é a parte dele. Olha esse, que legal, gente, ó. Ó, mãe, é assim que eu falei que tá na moda, ó. Assim, assim, ó. Essas almofadas que tá na moda hoje em dia. Não, eu vou comprar pronta quando eu encontrar uma num preço melhorzinho, né? Porque é R$39,90. Se eu for comprar quatro almofadas, já vai dar os dois olhos da minha cara. Desmontar o negócio, Pedro, bom. Olha que lindo. Ó, fofurice, de unicórnio. Ai, Brasil. É lindo, ó. Olha que bonitinho. Muito lindo pra colocar azeite. Olha esse, rosa. Licença, Pedro, bom. Olha. Só que embaixo é rosa, em cima é vermelho, aí... Salada linda. Aí já não sei, né? Olha que lindo. Rosa lindo, lindo, lindo. Ó, bota ouro isso aqui. Ai, eu já vi na internet. Tem mesmo. É o cozido pra você servir na mesa. Fica bem bonito pra mesa posta. Olha essas canecas também, bem bonitinha. Nossa, cada coisa linda aqui que a gente fica doido, né? Vou comprar tudo, tem que ser rico dos ricos. Gente, olha o que eu encontrei aqui, ó. Super na moda. Rosa e gold, ó. R$15,90 os potinhos, que lindo. E tem prata também, ó. Super na moda, hein? R$15,90 os potinhos. Essa porcaria. Não dá nada. Não tá fora. Não dá nada. Não dá nada. Ó. Muito caro. R$15,95. R$15,90 os potinhos. R$15,90 os potinhos, muito caro. Sem chance, né? Sim, sem chance. Gente, achei preta também, ó. Da minha estante lá, que eu faço o cantinho do café. Eita, delícia Agora esses brigadeiros Maravilhoso Dona Cida deixou a chave no portão Não, não pôs a chave no portão Não? Não Não tô achando onde é que tá a chave da minha porta Essa dona Cida Depois falar de mim, né? Eu não falei de ninguém, não senhor Tô fora Já chegamos em casa Agora a gente vai ficar de boa Assistir alguma coisinha E aí eu continuo filmando pra vocês amanhã Porque vai ter continuidade esse vlog Né não, amor? Sim, vamos ter É isso aí Eu sempre coloco algo pra proteger o sofá Por causa das cachorrinhas Que fica sempre em cima do sofá Então Por proteção ao pelo Pra não ficar cheio de pelo sofá E também tenho medo delas rasgar Então eu sempre deixo aí Alguma coisa protegendo o sofá E como estava lavando as capas do sofá Que eu disse pra vocês que a minha mãe fez, né? Eu deixei então essa manta aí pra ficar protegendo Então pra começar a faxina, princesas Vou começar então arrumando esse sofá Se inscreva no canal E aí E aí I can't wait, I can't wait, I can't wait I can't wait, I can't wait, I can't wait I'm tired, it's bleeding, oh and your heart's bleeding And all you can see is red Till you discover it is within each other To forgive and make our men Agora eu vou colocar mais essa... Essa daqui nem é capa, né? É só a proteção daqui mesmo que eu deixo Pra conservar mais a capa que a minha mãe fez, né? Porque foi bem difícil ela conseguir fazer essa capa pra mim Então pra não estragar, né? Eu acabo colocando essa aqui também Que é até mais uma proteção E aí I know now I wouldn't have said what I said I took the long road Thought I'd be better on my own Sometimes what's right is wrong instead Cause I was too young And I didn't understand that you were no one And I can't wait to see you again I can't wait to see you again I can't wait 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 Cause I was too young And I didn't understand that you were no one And I can't wait I can't wait I can't wait Mas por enquanto eu vou continuar deixando elas aqui da mesma forma que está no tour da sala, tá? Aqui, ó, só tem álcool puro e vou passar um paninho aqui nos retratos. Pra secar esse álcool e deixar bem limpinho esse porta-retrato. Então, vamos lá! Agora eu vou testar aquele lustra móveis que eu tinha comprado lá no vídeo de compras, então vamos ver se é bom, né? Nossa, gente, é uma delícia, é de lavanda. Nossa, que cheiro maravilhoso. Nossa, muito bom, hein? O cheiro é bem forte, do jeito que eu gosto. Nossa, muito bom. Quem já teve um desse aqui, levanta a mão. Uhul! Gente, eu tenho o meu até hoje. Guardadinho, funciona, hein? Funciona. Quem já teve um desse aqui vai recordar com certeza. Sonic, Mega Drive. Agora, a parte dos cacareco. Infelizmente, ainda está isso aqui. Muita coisa, gente. Tem que dar uma mudada aqui porque não dá. Não dá pra permanecer assim. Princesas, olha eu aqui invadindo o vídeo porque eu já tinha terminado, agora já é noite. Então, a cuca aqui vai funcionando. Então, tive essa ideia de fazer uma enquete pra saber se vocês gostam de vídeo curto ou longo. Porque, às vezes, eu gravo, só que aí eu edito pra ficar menor, né? Então, eu gostaria de saber de vocês porque eu faço vídeo pra vocês com muito carinho. Então, nada mais justo do que eu agradar vocês, né? Então, por esse motivo, eu vou deixar a enquete aí. Vai passar do lado direito da tela de vocês. Então, respondem, por favor. É necessário eu deixar ele menor ou, se não, eu posso deixar ele um pouquinho maior pra vocês, tá bom? Continue assistindo, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O resultado ficou assim, gente. O sofá com uma fofurice aqui. Né, Nina? Né, Nina lindona? Filhota de mãe, hum? Então, o sofá ficou assim. Vocês estão vendo, né? O porquê da capa, porque é assim, ó. O espelho ficou bem limpinho. Os quadros. Desse lado ficou assim. Bem limpinho. Aqui o vaso. E a estante. Aqui ficou bem organizada. E limpa. Ó. Então, dei esse geralzão aí pra vocês dar uma olhada. O chão também, ó. O chão também, ó. Ficou bem limpinho, com brilho, ó. Então, ficou muito bom a faxina que eu fiz aqui. Princesas e meninos, foi esse o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado da continuidade aí também do vlog de ontem. Espero que vocês tenham gostado, então, de todo esse vídeo. Não esquece, gente, de curtir o vídeo para o crescimento do canal, pra me ajudar se vocês gostam de mim. Comentem aí embaixo também, que eu vou ter o maior prazer de responder vocês. Porque eu estou muito feliz com os comentários de vocês, com as curtidas, com os compartilhamentos. Eu fico vendo tudo e fico muito feliz, viu? Então, foi isso. Um beijão, princesas e meninos. Até o próximo vídeo. Obrigada por assistir. Tchau, tchau. Tchau, tchau.